Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu tô postando muito vídeo aqui no canal, tô achando... Vocês vão enjoar de mim, né? Mas eu tô aproveitando pra tirar o atraso dos vídeos de dicas de cabelo, então eu tô aproveitando pra postar tudo aí pra vocês. Eu sei que fiquei um tempo sumida, então eu tô tirando o atraso. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Bom, o vídeo de hoje é sobre protetor térmico. Gente, isso é um assunto que muita gente acaba deixando de lado. E o protetor térmico é muito importante, de verdade. E hoje vocês vão saber por quê. Então vamos lá, o que é e pra que serve o protetor térmico? O protetor térmico é um produto que protege o cabelo contra o calor excessivo do secador, chapinha, babyliss. Ele forma uma camada protetora, evitando que o calor do secador resseque o cabelo e leve à quebra. Então, gente, o uso do protetor térmico é muito importante, gente, de verdade. Então, sempre que vocês forem usar secador, chapinha ou babyliss, tem que aplicar o protetor térmico, tá? Existem vários tipos de protetor térmico que vocês podem encontrar em formato de líquido, de olhinho. Tem uma solução em olhinho. Tem também creme, tem também spray. Tem vários tipos que vocês podem encontrar. Vocês também podem procurar um pro seu tipo de cabelo. Se o seu tipo de cabelo é com frizz, armado, você quer ele com efeito mais lisinho, quer que dure mais a escova. Então, tem vários tipos aí pra você escolher. Eu tenho três tipos de livinhos aqui, que eu vou mostrar pra vocês, que eles têm termoprotetor. São os que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês hoje. Então, esse livinho aqui, por exemplo, ele é líquido, tá? Ele é um líquido. E você pode aplicar, então, antes de passar o... de usar o secador e a chapinha. Então, com o cabelo molhado mesmo, depois de ter lavado, você aplica e finaliza com o secador e chapinha que ele vai proteger. Só que ele tem outros benefícios. Então, o legal é isso. Você comprar um produto que já tem vários benefícios. Não só a proteção térmica. Então, esse aqui, por exemplo, ele dá brilho, reduz o frizz, né? Ele é antioxidante. Então, ele é bem completo também. Eu gosto bastante desse aqui. Já tem resenha dele aqui no canal. Vou deixar linkado pra vocês, tá? Dessa linha mais fios, que é maravilhosa. Tem também esse livinho que eu tô amando muito, gente. Vai sair resenha dele aqui no canal em breve, dessa linha Cresce Pelo. Então, aqui tá falando que ele acondiciona, umecta, repara, suaviza e dá brilho intenso. E ele tem proteção térmica. Então, você pode usar ele tranquilamente, que além de proteger, tem todos esses benefícios. E esse aqui é em creme. Ele é um creme branquinho. Então, vai ter resenha dele aqui no canal em breve. Dessa linha, da linha completa Cresce Pelo. E, assim, o legal é que eles não pesam o cabelo. O legal é vocês procurarem um livinho, um protetor térmico, que não deixe o cabelo pesado. O outro que eu tenho aqui é esse aqui da Euseve, de L'Oreal, que é o Cicatre Renove. Que ele é bem famosinho. E o preço é super acessível. O legal dele, que além de ele ter a proteção térmica, ele tem 10 benefícios para uma plástica capilar. Então, ele é muito completo. Reparação, selagem, brilho, maciez, toque deslizante, desembaraço, 10 vezes menos quebra, antifreeze, anti-umidade e tem a proteção térmica. Eu acho super legal você ter um produto, assim, vários benefícios em um. Então, eu acho legal você procurar um produto que se adapte ao seu tipo de cabelo. Se você tem um cabelo muito frizz, você pode pesquisar um protetor térmico que já te ajude a diminuir o frizz do cabelo. Então, você pode escolher aí pro seu tipo de cabelo. Então, tem várias opções aí em perfumarias. E vários preços. Desde o mais baratinho até os mais caros. Tem um outro protetor, gente, que eu super indico, de verdade. Que eu já uso há muitos anos. É que ele acabou já. Eu testei ele em creme e testei o spray. E o spray é maravilhoso. O creme também é bom, mas o spray, ele é muito maravilhoso, de verdade. É o Charming Bloss da Klass. Ele é uma embalagem, assim, rosinha. E ele é muito perfeito. Ele deixa um cheiro maravilhoso no cabelo. E você pode usar antes de fazer a escova, pra proteger, né, do calor do secador e da chapinha. E você pode aplicar depois também, ou durante o dia, se você quer dar brilho no seu cabelo. E ele também ajuda a prolongar o efeito da chapinha, do secador e da chapinha. Então, ele deixa aquele efeito bem lisinho. Gente, eu recomendo super pra vocês. E ele também não é tão caro. É um preço super acessível. Vale muito a pena também. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu recebo muitos comentários de vocês, falando assim, É preciso? Eu preciso usar o protetor? É obrigatório usar o protetor? Gente, uma vez que você não usar, tudo bem, não tem problema. Ah, não deu pra usar. Mas pra quem faz muito secador e chapinha, quem usa muito secador e chapinha como eu, precisa, necessita usar, tá, gente? Então, por isso que eu vim falar um pouquinho sobre eles. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu dei uma resumida, assim, do que eu sei sobre o protetor térmico. Mas eu sei que ele é muito importante. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixa de avaliar pra mim, pra mim saber se você gostou ou não. Se você quer mais vídeos como esse, comenta bastante aqui embaixo. Me deixa sugestões de vídeo, compartilha com as amigas. E se inscreve aqui no canal pra ficarem ligadas em todas as novidades. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!